Ratinho contrai Covid pela segunda vez e cancela gravações no SBT. O apresentador Ratinho, de 66 anos, contraiu Covid-19 pela segunda vez e cancelou as gravações de seu programa no SBT. Ele já havia testado positivo para um novo coronavírus em outubro de 2020. Em vídeo gravado para o programa Fofocalizando, o apresentador tranquilizou o público e declarou estar sem sintomas. Ele deixou gravadas edições inéditas do programa do Ratinho e ficará se recuperando em casa antes de voltar a trabalhar. Eu vim aqui para dizer a vocês que essa semana meus programas são inéditos, que gravei um tempo atrás, são gravados mais inéditos. Estou colocando no ar essa semana, porque, lamentavelmente, eu peguei Covid, afirmou Ratinho. Estou sem nenhum sintoma. Estou muito bem. Mas tenho que ficar recolhido uma semana. Como tinha uma semana de programas gravados, ele continua inédito. Estou muito bem. Tranquilo. Sem nenhum sintoma. Meu sintoma é vontade de voltar imediatamente ao meu programa, prosseguiu o apresentador. E você, o que acha? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Bec Rehal, e até mais.